Estamos a caminhar para o final, mas antes de nos despedirmos, ainda temos tempo para o nosso habitual espaço dedicado ao desporto automóvel. Sebastião Ogier, o Volkswagen pelo RS, venceu o Rally da Itália e dilatou para 64 pontos a sua vantagem no comando do Campeonato do Mundo de Rallys. O alemão da Volkswagen controlou totalmente a prova disputada na Sardanha, garantindo um avanço inicial que geriu na segunda parte do Rally para garantir a sua quarta vitória da temporada. Para terminar em beleza e tal como aconteceu nas suas restantes vitórias, Sebastião Ogier ainda recolheu os três pontos de bónus pela vitória na Power Stage. Mais animada foi a luta pela segunda posição, onde Thierry Naville com o Ford Fiesta RS e Jarimati Latvala com o Volkswagen Polo RS discutiram até ao final. O finlandês da Volkswagen realizou uma grande recuperação depois de ter perdido dois minutos com um furo logo no início do Rally, mas acabou por se inclinar face ao belga da M Sport perto da meta. Mico Irvonan com o Citroën DS3 ainda tentou imiscuir-se nesta luta, mas um erro levou-o a sair da estrada e à desistência. Pelo caminho também ficaram os Ford Fiesta RS de Evgeny Novikov e Mads Ostbank, vítimas de acidentes. O calor algraviu foi o anfitrião da terceira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, a Baixa Terras de Alcotin. Uma roda marcada por lutas intensas pelos lugares chimeiros da classificação. Miguel Barbosa e Miguel Ramalho voltaram a estar em plano de destaque ao confirmar o favoritismo nesta Baixa Terras de Alcotin. A vitória no prólogo permitiu ao piloto da equipa BP Ultimate Vodafone arrancar na frente para o setor seletivo de 288 quilómetros. Com um ritmo forte, Miguel Barbosa construiu uma liderança sólida e nem mesmo um furo colocou em causa a quarta vitória nesta prova algravia. Com esta vitória em Alcotin, Miguel Barbosa deu um passo importante para a conquista do sexto título de Campeão Nacional de Todo-Terreno. O que se encontrou foi, sobretudo, gerir o cansaço físico com este calor. Lembre-se do carro, estava a mais de 70 graus, estava impressionante. O ar-condicionado não funcionou a prova toda. A certa altura acabaram-se os líquidos também para bem-nos dentro do carro. Foi muito complicado chegar ao fim, mas é uma vitória, uma vitória saborosa, merecida, mas muito dura. Chegámos agora à metade do campeonato, ganhámos as três provas. Temos uma vantagem importante, mas tudo pode acontecer. Já faz falta 50% do campeonato. Vamos agora focar-nos na segunda metade. Isso é que importa. Pensar na próxima prova, prova a prova, que é o que temos feito até agora. Com o solo abrasador e as elevadas temperaturas que se fizeram sentir na região, foram inúmeras as dificuldades das equipas. Depois de um furo nos quilómetros iniciais, Hélder Oliveira e Filipe Palmeiro levaram o BMW Série 1 Proto à segunda posição, a mais de seis minutos da equipa BP Ultimate Vodafone, com o piloto Barcelos a mostrar uma boa adaptação ao seu novo carro. Quando chegámos à segunda posição e conseguimos, mais ou menos a meio, ver que estávamos com uma distância longa para o Miguel e com uma vantagem confortável também para o Pedro Grancha, optámos por fazer uma segunda volta mais calma, com mais cautela. Consolidámos a segunda posição no campeonato. Em termos de regulamento, nós podemos deitar um resultado fora e, portanto, o resultado da primeira prova ainda pode ser deitado fora e podemos melhorar, mas a verdade é que o Miguel tem três resultados, três vitórias e eu penso que será muito difícil já conseguir chegar lá. Com o Proto ao BMW X1, Pedro Grancha e Inês Ponte tiveram uma fase inicial problemática, mas conseguiram chegar à Alcoutinho na terceira posição, apesar das dificuldades impostas pelo calor e pela dureza do traçado. Já no Nematos, no seu Opel Moca, voltou a estar em plano de destaque ao imprimir um andamento muito forte, chegando a rodar no segundo lugar. Contudo, depois de ter perdido a proteção do Parabrisas e depois de um toque numa árvore, foi obrigado a cumprir 150 quilómetros sem Parabrisas. A persistência da dupla Nuno Matos e Felipe Serra foi premiada com o quarto lugar, que acabou por ser um bom resultado. Na categoria T2, vitória é nesta baixa de Alcoutinho para Edgar Condense e Nuno Silva em Isuzu D-Max após uma animada luta com Alexandre Franco, condicionado por alguns furos. Edgar Condense volta assim a somar mais uma vitória para o campeonato, consolidando a liderança da classificação geral. Estamos na liderança, portanto, três corridas, três vitórias. Está bem encaminhado, mas ainda falta meio campeonato. Portanto, vamos ver agora como é que correm o resto das provas. Já na categoria T8, César Sequeira e Sérgio Gonçalves deram um passo importante para vencer o campeonato nesta classe ao conquistarem mais uma vitória depois de uma intensa luta com Bruno Pinhão. Estou encontrando dificuldades com o calor, principalmente o calor, foi a maior dificuldade na hora que nós apanhámos, porque com o calor dentro da carrinha e dentro do fato, foi um bocado difícil. Posso dizer que algumas vezes senti-me até mal. Tipo, trago para cima a mim próprio para ver se conseguia continuar. E o que é que sabe a vitória agora no final? Bem, é muito bom, três vitórias seguidas, três provas, três vitórias. Uma pessoa que nunca tinha corrido em todo o terreno, é bom. Referência final para o campeonato da promoção, onde a dupla Ricardo Nascimento e Paula Fortunato, em Nissan Terrano 2, foi a melhor na frente de Bruno Barbosa e Nelson Silva, em UMM. O campeonato nacional de todo o terreno vai agora de férias para regressar no início de setembro com a base da TT, Oleiros Proença.